E ele foi falando, foi me arrepiando tudo assim, eu falei, meu Jesus amado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom pessoal, hoje o vídeo vai ser muito interessante, o vídeo vai ser um pouco engraçado e mostrar um pouco também do quanto eu sou medroso, porque vai contar a história de uma paciente, na verdade de um pastor, que me procurou para ajudar uma paciente que estava espiritada. A gente fala espiritado, que ela abre um leque de várias coisas que podem ser. Obviamente existe a tal da obsessão. O que é obsessão? Obsessão é quando um espírito, uma entidade fora desse mundo nosso aqui físico, fica interferindo na vida de uma pessoa. Então no espiritismo eles falam muito de obsessão, nos evangélicos também, no mundo evangélico também existem, tem aqueles rituais, a semana do descarrego, essas coisas. E no catolicismo também tem, de uma forma menor, menos intensa, mas também existe. Ou seja, obsessão é algo que muita gente acredita. Rafael, você acredita em obsessão? Gente, eu não falo que eu acredito tanto, mas eu também não desacredito. Vocês não me venham colocar em maus lençóis com as entidades superioras, porque é o seguinte. Eu sou o tipo de pessoa que não falo que eu não acredito, mas eu também não falo assim que eu acredito 100%. E.T. Rafael, você acredita em E.T.? Eu não acredito porque eu não tenho que acreditar, mas eu também não desacredito. Por quê? Porque se um dia descer E.T. na Terra, não vai ser eu que eles vão atrás. Eles vão atrás de quem falava mal deles. Então eu fico quietinho no meu canto. Não acredito, mas também não desacredito. Também não, né? Fico em cima do muro, como dizem isso. Mas eu já vi muitos casos de pacientes obsediadas. E é um negócio que eu fico na dúvida se realmente é uma influência espiritual ou se é a cabeça da pessoa que está em curto circuito. Mas vem muitas coisas que levam a crer que seja obsessão. A pessoa fala línguas, começa a falar coisa que nunca... Uma linguagem que nunca falou na vida. Como é que alguém que nunca estudou alemão começa a falar alemão de hora pra outra assim, perfeitamente? Então existe muito mistério nesse lado. Por isso que eu fico caladinho no meu canto. Eu não julgo, nem de forma positiva, nem de forma negativa. Acredito um pouco, sim. Mas eu tenho muita coisa fantasiosa em cima disso, né? Então eu fico assim, eu acredito naquilo que preciso pra eu ser uma pessoa feliz e uma pessoa melhor. Se eu não tenho muita paciência, por exemplo, com um tipo de gente, vocês podem ter certeza que todo dia quando eu vou dormir eu fico refletindo, gente, como é que eu vou ter? Como é que eu vou melhorar? Como é que eu posso me tornar um ser humano melhor? Eu sempre tenho essa crítica comigo. E venho me tornado melhor ao longo dos últimos anos. Mas eu não preciso ficar atacando, bravo, xingando, uma coisa que não tem nada a ver comigo. Nada. Pra que eu vou ficar fazendo piadinha de um pastor que tá fazendo um descarrego, entre aspas, numa pessoa lá da igreja dele? Eu não tenho nada a ver com isso. Nada. E existe muita crítica, muita piada em cima disso. E existem muitos termos que ele... Ah, essa pessoa tá carregada. Nossa, hoje você tá carregado, hein? Sai de perto de mim. Nossa, você tá espiritado. Nossa, você tá com o demônio no corpo. Nossa, hoje eu amanheci com... Hoje eu amanheci carregado. Tem muita coisa, muitas coisas que a gente fala no dia a dia. O que é que amanhecer carregado? É cheio de influência negativa. O que é que é influência negativa? São espíritos mais negativos que estão ao teu redor. O que é que eu penso no fritar dos ovos? Seja uma pessoa boa. Só fala coisas boas. Tenha só do teu lado pessoas positivas, pessoas legais, pessoas que fazem o bem. Faça o bem, faça a caridade, liga pras pessoas. Seja aquela pessoa de luz que onde você chega, o ambiente melhora. Ponto final. Você não precisa mais ficar preocupado com descarrego, com obsessão, essas coisas. Porque isso não vai fazer parte da tua vida. Pronto final. É assim que eu penso. Entendeu? Agora, quem é negativo, quem é desgraçado, quem só fala coisa errada, quem só fica vendo vídeo, esses filmes aí, não sei o que, no cemitério, a volta do... Aí você tem que preocupar. Porque aí você tá com o pé lá nesse caminho onde esses espíritos, essas energias vão te pegar. Então seja uma pessoa positiva, uma pessoa boa, uma pessoa de luz, que você não vai saber da existência disso. Voltando pra história. Esse pastor me procurou no consultório. Olha, doutor, eu vim aqui porque todo mundo fala que você é uma pessoa boa. Aí vem aquela coisa, né, gente? Quanto mais bonzinho você é, quanto mais educado você é, mais você vai sobrecarregar a sua agenda, mais você vai sobrecarregar a sua vida. Então vem muita gente. Porque muita gente tem medo de médico. Aí quando você é um médico diferente, mais bonzinho... Eu não sou bonzinho, não, tá, gente? Eu sou bem rígido. Mas, pelo menos educado eu sou. As pessoas vêm, porque elas confiam em você. E outro gancho que eu quero fazer aqui também, eu sou de ficar puxando gancho pro teu contelado. Como é que você faz sucesso quando as pessoas falam bem de você? Não adianta você pagar propaganda na televisão, propaganda no Facebook, no Instagram e tal, e ter um milhão de seguidores. Se as pessoas não falarem bem de você, você não vai fazer sucesso. As pessoas têm que falar bem de você. E como é que as pessoas vão falar bem de você? Através das suas atitudes. Então, se um sai e fala bem de você, vão vir cinco. Se esses cinco saem falando bem de você, vão vir vinte e cinco. Esses vinte e cinco vão vir vinte e cinco. E é assim que as coisas vão acontecendo na sua vida. Em um ano você tem muitos clientes, tem muitos amigos, muitas pessoas boas falando de você. Então, esse pastor chegou e falou assim, é o seguinte, eu tô com uma, sei lá como é que eles falam lá, eu esqueci o nome. Eu tô com uma mulher lá da minha igreja, que ela tem espiritada e essa mulher não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente vai caracterizar um pastor. Existem pastores e outros pastores. Existem médicos e outros médicos. Existem policiais e outros policiais. Existem ser humanos que prestam e existem ser humanos que não prestam, infelizmente. Existem ser humanos capacitados e existem ser humanos que não são capacitados. Esse caso que eu vou falar é de um pastor que não é capacitado, o cara não sabe nem o que é ser pastor. Eu não tô comparando esse pastor com os milhões de pastores que tem mundo afora, que são pessoas boas, que fazem o bem, que estão deixando esse mundo mais positivo, mais legal. Entendeu? Pastores que vão lá atrás na casa das famílias, que ajudam as famílias a ter uma vida melhor. Agora, parabéns pra vocês, são homens de Deus. São homens pra quem eu tiro o chapéu. Agora, existe uma parcela desse grupo que tá ali só pra ganhar dinheiro e pra passar a perna nos outros. A gente sabe disso. Então, primeiro que o cara já falava um português muito errado. Eu acho que pastor é um cara que estudou muito. Se uma pessoa fez uma faculdade, passou no vestibular, você não pode cometer erro de português. Quer dizer, eu comento erro de português aqui de vez em quando. Alguma palavra escapa, você tá falando rápido, tudo. Mas, algumas, nós viemos, nós vamos, 50 real. Essas coisas não fazem parte, não fazem parte da linguagem de alguém que passou por um estudo muito complexo. Da Bíblia, de uma faculdade, de teologia. Então, esse cara já começou por aí. Começou a falar que essa paciente dele é espiritado, que eles já tinham feito vários cultos pra essa paciente. Isso que é, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque, e nada dessa mulher melhorar. Eu já fui arrepiando todinho. Porque aquele homem já tava super carregado na minha frente. E eu já descobri que eu sou uma pessoa que facilmente adquire carga das pessoas. Só que, na minha frente, eu sou meio... Isso, gente. Eu escutei, alguém falou pra mim. Na minha frente, eu consigo me proteger. Mas eu não posso dar as costas pras pessoas negativas, porque senão eu capto a energia negativa pelas costas. E ele foi falando, foi me arrepiando tudo assim. Eu falei, meu Jesus amado. E ele queria saber se ele podia levar essa paciente lá no meu consultório pra ver o que poderia ser feito com ela. Eu já barrei aí na hora, né? Porque eu já fiquei com medo. Falei, meu Jesus amado. Eu não vou na casa dessa paciente de jeito nenhum. Ainda mais que esse homem doido, esse pastor aqui na minha frente, de jeito nenhum. Aí eu fui explicar pra ele. Ele falou, olha, é o seguinte, o meu conhecimento de medicina é geral. Então, eu conheço uma parte da psiquiatria. Eu conheço uma parte da psicologia. Esse caso, essa paciente, era muito complexo pra mim. Eu já me coloquei lá embaixo mesmo pra tirar o meu da reta. E é, o meio é a verdade. Essa mulher provavelmente já tava com esquizofrenia. Ela tava com uma doença psiquiátrica muito grave. E as pessoas achando que era um encosto, que era um espírito, alguma coisa nesse sentido. E vai um gancho aqui também pra muitos de vocês, e pra mim também. Tem muitas pessoas que têm problemas psiquiátricos, que são taxadas de espírito mal, de endiabradas, de encapetadas. Tem muita gente assim. Infelizmente, ainda existem pessoas assim. Para de jogar a culpa só do mundo espiritual. Muitas vezes a culpa é nossa. A pessoa fica a vida inteira tendo péssimos pais em casa. Aí na adolescência fica surtado. Precisa de um bom psiquiatra, de um bom psicólogo, de um bom programador neurolinguístico. É isso que precisa. E de uma boa religião ali ajudando a pessoa. Não é só uma coisa ou outra. Pelo que esse paciente me falou, essa paciente provavelmente já tinha esquizofrenia. O paciente surtava, saía do mundo, falava coisa com coisa, quebrava a casa toda, arregaçava tudo. Eu falei assim, gente, como é que eu vou aparecer na frente dessa mulher? O que é que eu posso fazer por ela? Dar um diazepam? Ah, quando ela surtar, dá um diazepam pra ela. A nossa biblioteca de conhecimento psiquiátrico, ela é muito baixa, muito pequena. É pro basicão. Ah, Rafael, eu tô me sentindo triste, tô magoado, tô chorando fácil, depressão leve. Ali você consegue tratar essa paciente. Agora, paciente que regaça, quebra a casa todinha, pega uma faca e ameaça matar o marido. Gente, nesse momento o que eu sei fazer é gritar mais que todo mundo pedindo a polícia socorro pra alguém lá acudir. Aí eu falei pra ele que a gente poderia encaminhar essa paciente pra assistência social, né? Pra analisar melhor como é que era a situação dessa família. E aí sim, em conjunto, nós tomaríamos uma decisão pra ver qual que era o melhor caminho pra essa paciente. O pastor ficou super feliz, me agradeceu. Foi até ceboso demais no final. Aí já me chamou pra ir pra igreja dele e tudo. Falei, não, muito obrigado, tô feliz na minha. Aí ele pegou e foi. Aí eu, nisso, né, antes disso eu já tinha chamado a minha chefe, a gente fez lá um encaminhamento, tudo bonitinho. Aí a assistência social da prefeitura foi até a casa dessa pessoa, organizou. Nem sei o que que virou isso, porque logo, logo eu já saí desse lugar. Mas, ao que tudo indica, essa paciente tinha um quadro de esquizofrenia bem grave desde que era menor, né, adolescente. Nunca foi tratada, então quebra. Agora, gente, eu fico imaginando o seguinte, como é que uma pessoa chega aos 40 e poucos anos de idade, tem filho, casa, com esquizofrenia grave e ninguém viu. E fica só em igreja, desobsediando, desobsediando. Não, ela precisava de um tratamento psiquiátrico também. E outra coisa que eu quero falar com vocês, gente, uma coisa não exclui a outra. Tem muita gente que acha que, ah, eu tenho que ir pra igreja. Você tem que ir pra igreja, você tem que ir pro médico, você tem que ir pro... É um conjunto, uma coisa não exclui a outra. Qual que é o melhor tratamento? O melhor tratamento é aquele que, em conjunto, foi feito especificamente pra você. Tem muito paciente que precisa de Deus. Que precisa ter energia positiva. Que precisa melhorar a qualidade dos seus pensamentos. Existem outros pacientes que precisam de medicamento. Precisam de medicamento. Eu já quase briguei no tapa com um amigo meu, o coach, que virou pra mim e falou que depressão é coisa de coach, não é coisa de psiquiatra. Como é que uma pessoa fala uma coisa dessa? Isso é arrogância. Concordo que o coach ajuda muito o paciente depressivo. Às vezes tira até da depressão. Mas não é coisa de coach, não é. Porque cada caso é um caso. Nós temos que ser sensatos. E será que eu tô errado pensando assim? Vamos abrir os olhos pra esse equilíbrio que a gente tem que ter na vida. Ir na igreja é muito bom. Mas não é pra ir na igreja de manhã e de tarde, sete dias na semana. Igreja é muito bom pra dar um norte na nossa vida. Igreja é muito bom pra poder pôr regras, pra você ser uma pessoa melhor. Pra não sair... Obviamente, muita gente vai me criticar aí, mas eu não tô nem aí pra quem vai me criticar. A igreja sim, ela é necessária pras pessoas serem melhores. Não tô falando pra todo mundo, mas a grande maioria precisa da igreja. Muita gente precisa temer alguma coisa superior pra poder ser uma pessoa boa. Porque senão essa pessoa não vai ser uma pessoa boa. E qual que é o intuito do mundo? É as pessoas viverem em comunidade. O que eu faço não pode agredir a liberdade de quem tá na minha frente. Muita gente fica aí lutando por liberdade, lutando por aceitação, só que não respeita. Não aceita. Isso é hipocrisia, isso é safadeza, isso é falta de vergonha na cara. Vamos parar de julgar as pessoas que estão querendo melhorar de vida. Vai dentro de um presídio. Quem que tá lá dentro do presídio? Os evangélicos. Os evangélicos estão ali com a Bíblia debaixo do braço, tentando ajudar, tentando salvar aquelas pessoas que estão perdidas no mundo. Vamos tomar cuidado, vamos viver em equilíbrio. Vamos ver em equilíbrio. Para de generalizar. Ah, todo pastor quer tomar dinheiro. Não, não. Mas tem muitos pastores que vendem Bíblias, vendem palestras. Tá certo. Vende coisas boas pras pessoas. E existem outros safados sem vergonha que tomam o dinheiro das pessoas. Que manda paciente sair de tratamento médico porque ele tá curado. Porque Deus curou. Aí a pessoa volta infetada da doença lá e não tem mais o que fazer. Isso é crime. Isso é safadeza. Então vamos aprender nisso. Essa história é uma história que traz muito aprendizado pra gente. Muito aprendizado. Primeiro que você tem que procurar sempre o profissional melhor. O mais gabaritado pra você. E quando você for num psicólogo, num psiquiatra, num médico, qualquer um que seja, veja uma indicação, veja uma indicação de alguém que você confia, que você gosta. Olha, eu preciso de um pneumologista. Onde que eu vou? Porque senão você vai cair na mão de um profissional ruim. Um profissional que não vai te ajudar. E eu peguei esses dias um amigo meu que tem insônia. Tá com 29 anos, desde os 14 anos tem insônia. Aí eu já fui em três psiquiatras e ninguém resolveu o meu problema. Aí, tá, mas esses psiquiatras fizeram o quê? Nunca pediram um exame pra ele, uma sonografia. Nunca passaram um medicamento adequado. Só passou antidepressivo pra ele. Quer dizer, foi em péssimos profissionais. Não foi num gabaritado. Em um minuto eu consegui um profissional extremamente gabaritado em São Paulo pra atender ele. Então você precisa de uma indicação. Porque você vai economizar dinheiro, economizar tempo e melhorar o mais rápido possível. Então procura ajuda correta, no lugar correto, através das pessoas corretas. Indicação vale muito. Muito mesmo. Por isso que você tem que confiar nas pessoas, ter muitas amizades. Porque essas amizades que vão te indicar. Tomar cuidado também, porque às vezes a pessoa indica pra ganhar alguma coisa por trás, né? A indicação tem que ser de um profissional bom. Gabaritado, renomado. Ou que não seja renomado, mas seja bom. Tem muito profissional bom que não é famoso. E muito bom que tá por aí. Tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações. E se cuidarem ao máximo, tá bom? Um grande abraço. Se cuide!